Foi feita a reinauguração de um centro, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa do Jardim Bandeirantes. Carlos Camargo foi até o local poder conferir esta reinauguração. O Centro de Convivência da Pessoa Idosa aqui no Jardim Bandeirantes está sendo reinaugurado hoje. Na verdade, uma construção que foi feita aqui, em torno de mais ou menos 600 mil reais, que se gastou para deixar uma estrutura diferenciada para as pessoas de mais idade que residem nesta região. Outros pontos da cidade já tem os outros CCIs e aqui ainda estava com uma estrutura, mas uma estrutura meio que acanhada. Hoje está sendo a reinauguração disso tudo para que a gente possa ter então essa tranquilidade a mais, para que as pessoas de idade possam viver e possam participar de diversas atividades que são realizadas neste local. Com presenças de deputados federais, está aqui o Marco Brasil, tem vários vereadores que estão por aqui também, o próprio Diego Garcia também veio para cá para poder fazer a participação deles junto. São pessoas importantes que fizeram o encaminhamento de verbas parlamentares para que essa construção pudesse ser realizada. E veja, está cheio aqui o salão e do lado de fora tem muita gente também, viu, Gabriela? Muita gente também. Nós estamos fazendo esta participação agora aqui para que você possa colocar no ar, porque infelizmente não vai dar tempo de trazer todas as matérias, as informações que nós estamos coletando no local. Até porque essa cerimônia, pelo jeito, vai demorar um tanto ainda para ser terminada. Mas está bonito de ver, viu, uma estrutura nova, uma estrutura diferenciada, com corrimão para todos os lados, com um espaço de acessibilidade garantindo a presença e a permanência dos nossos idosos aqui. Muitas atividades sendo realizadas para eles, não só atividades na área de saúde, mas também dança, hip-hop e diversas outras que estão elencadas pela Secretaria. Ficou um ambiente realmente muito gostoso para que as pessoas possam vir e participar. Amanhã, com certeza, nós vamos trazer mais informações e mais detalhes durante o teu programa, Gabi.